Minhas delicinhas, meu Ceará, delícia, milagres, a única passando pra avisar que estaremos juntinhos quando o dia 11 de agosto, no Parque de Eventos, avisa a galera que a única tá chegando pra cantar sucessos de ontem, de hoje e de sempre. Se nunca me amou, avisa que eu tô chegando. Espetinho do Val, presente na festa de agosto, em Milagre, com a tradicional poção de carne com macaxeira. Muito mais pra você, lanche, espetinho, pronto pra lhe receber, em Milagres, Ceará, Espetinho do Val. Alô, galera, tudo pronto, tudo pronto pra grande estreia do Churros do Hulk. Para a festa de agosto, dois mil e vinte e três, de Milagres, Churros do Hulk presente. E este ano, trazendo novidade, com o apoio da Rádio Simona Web. Este ano, trazendo o Crepão do Hulk. Alô, galera.